No calor, redobre os cuidados com a higiene pessoal e alimentar. Lave as mãos sempre que for consumir alimentos. Asegure-se de que os alimentos quentes estejam bem cozidos ou assados. Limpe as latinhas de bebidas antes de abri-las. Evite adicionar gelo nas bebidas. A água pode não ser tratada. Maioneses e outros molhos devem ser consumidos quando estiverem em sachês. Não consuma esses alimentos em bisnagas e frascos reutilizáveis. Para evitar contaminação e a intoxicação alimentar, observe se as verduras, legumes e frutas estão bem acondicionados.